Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Quest. O horror, medo, desespero, invasão domiciliar. Nos 31 dias de terror do Halloween, do Masmorra Quest, da Angélica Hellish e do Marcos Noriega, não podia faltar um filme slasher misturado com um filme de invasão em domicílio. Sim. Bem, desde a predominância do slasher no terror, lá no final dos anos 70, passando pelos anos 80, as franquias começaram, quase todas elas, a passar por um desgaste, lá nos anos 90. Aos poucos, não bastava mais para o espectador, só filme de serial killer, invasor de casa de subúrbio, da classe média lá dos Estados Unidos. Os serial killers começaram a virar monstro, de forma bem literal, para tentar dar um up nas histórias, atrair mais público. Os mais famosos, à medida que as continuações das franquias iam aumentando, em termináveis continuações, começaram a virar zumbi, espírito, alienígena, começaram a participar do culto satânico do mal. E os plágios, o stress dessas franquias mais famosas, muitas vezes vinham com tudo isso ao mesmo tempo, né? Isso deu uma mudada nos Estados Unidos, em 96, quando o escravo entascou, hoje clássico pânico, fazendo crítica e sátira aos vários clichês, né? Desses trocentos filmes de slasher, até aquele momento. Ele brincava com os clichês, né? De forma metalinguística, tipo quando o serial killer, que usa máscara, citava filme de terror, né? Tipo de matar as moças. Ou quando os próprios jovenzinhos, né? De Cidade do Interior, os personagens se reuniam vendo filmes de slasher, começavam a enumerar as coisas burras e previsíveis, né? Das histórias. Os adolescentes tarados, sedentos por sexo, sendo os primeiros a morrer. O indivíduo, né? Que fica sozinho num quarto, numa casa, ele inevitavelmente vai ser atacado pelo serial killer. A Final Girl, sempre a mocinha mais pacata, mais insuspeita. Tudo isso ia acontecendo na frente dos personagens lá do pânico. Enquanto eles falavam as histórias, né? O que ia acontecendo. Claro, eles iam mostrando todos os erros que os personagens iam cometendo. Tipo, não entra aí sozinho, chama a polícia, desconfia do tarado no porão que ele tá te seguindo. Claro, o próprio pânico, o Scream, ele começou a ser copiado. Um monte de filmes de terror da época e do começo dos anos 2000 foi embalado por essa tática, por esse estilo pânico de ser, né? Com muito cinismo, sátira e referência pop. Só que eis que a ideia de serial killer invadindo casa isolada teve meio que uma repaginada. A partir de meados dos anos 2000, em 2007 vai ter o remake do Funny Games, do Haneck, o Violência Gratuita. O The Purge, Uma Noite de Crime, que vai fazer sucesso e vai ter suas próprias franquias, né? E o filme de hoje é do roteirista Simon Barrett e do diretor Adam Wingard. Eles fizeram um monte de filmes de terror junto, a série VHS, o remake da Bruxa de Blair de 2016. Eles entraram na onda. Eles fizeram a recomendação de hoje, que eu finalmente vou falar dela, que é o filme muito interessante, que é o Slasher barra Home Invasion, né? Estadunidense. O You're Next, Você é o Próximo, de 2011, que explica exatamente o que aconteceria se um dos personagens da história fizesse todas as escolhas corretas, todas as escolhas certas, se uma casa fosse invadida por ser alquiler do mal, né? O personagem, a personagem, no caso, é a Final Girl Erin. Ela é sinistra toda a vida. Ela consegue manter a calma, a coragem, o sangue frio. Ela consegue ter as decisões mais inteligentes, né? E ela ainda deixa armadilhas espalhadas por toda a mansão, né? Isolada lá no meio do mato. No melhor estilo do Esqueceram de Mim. Tudo em nome da sobrevivência. É importante falar do humor ácido, da referência ao pânico. Ela vai despachando, sem dó, um a um os serial killers, né? Que usam machado, facão, arco e flecha. Cada um tem uma máscara mais assustadora que a outra. Tem um cara com assassino que ele é o mais sinistro, né? O mascarado de bode. Tem o assassino com máscara de lobo. Tem outro com máscara de tigre. E as vítimas, né? A família Ricaça é vítima desses mascarados sinistros. Tem a matriarca, que ela é aquela atriz que tava lá no Reanimator, no Shopping Mall, a Barbara Crampton. Os filhos mauricinhos dela são uns malas sem alça toda a vida. É esnobe pra cacete, né? Sem exceção. Muito, muito sem graça, né? Mas é pra ser assim mesmo. A Erin, ela é a nova namorada de um desses mauricinhos, que é o cara que tá mais lascado de grana. E ela ia conhecer o resto da família no aniversário de casamento dos pais, que, claro, eles resolveram fazer a reunião no meio de uma mansão isolada, abandonada quase, por anos, né? E a reunião, ela vai ser interrompida por tiro de flecha, por machadada, por facada. Tem um assassino desses que tava de bobeira dormindo no sótão, esperando as vítimas chegarem. Tem um memorável cabo de aço na porta da casa, mostrando uma das cenas de semi-decapitação mais maneiras dos últimos tempos. E, claro, além da obrigatória explicação, né? Pros celulares, todos eles fora de sinal, isso é uma obrigação dos filmes de terror do século XXI, né? É preciso dizer, assim, que o sangue, o gore, são tão abundantes quanto as sacadas, né? As respostas automáticas da Erin, a nossa heroína, né? Diante de cada situação sinistra, logo nessa cena do jantar, que é quando tudo vai pras picas, a atuação de todo mundo é muito legal, é muito bacana. Os diálogos são quase todos improvisados e quando começa o horror, a invasão, as reações são naturais de gente mesmo desesperada, gente que não sabe mais o que fazer, que sai correndo, gente que começa a gritar sem motivo nenhum, desesperado, né? Isso é um ponto bem positivo do filme. O outro ponto positivo são as cenas de gore, né? Que desde que o pescoço quase arrancado lá, né? Quando você corre pro fio do serol fora da casa, você tem a flechada na testa, um caco de vidro gigante na coxa, tem a Erin marretando o crânio de um serial killer com um batedor de carne, né? Porque a Erin, ela é final gun, mas ela é besta, né? Ela faz questão de certificar que o serial killer tá morto de fato e ela transforma os miolos do sujeito num purê, né? O filme é tão divertido quanto ele é inteligente e é necessário mencionar também, né? Eu esqueci, esquecendo, mas não pode esquecer o liquidificador no cérebro, né? Que a nossa Erin realiza num dos vilões, né? Assim, pra trecheira ficar completa. É... Caríssimos, vejam o filme, é um herdeiro de qualidade do Pânico e outros slashes, né? E filme de invasão de respeito, tem umas ironias, tem umas reviravoltas inteligentes do roteiro, tem um humor macabro, tem pitada trash, como essa inesquecível cena do liquidificador. Assistam e tenham horror, medo, desespero e milkshake de miolos!